Amizade, saudade, compaixão, é maior amor de mãe, que devinado, que devinado, que devinado, da recebi, gasace, maimor namor de mãe, que devinado, que devinado. Amizade, saudade, compaixão, é maior amor de mãe, que devinado, que devinado, que devinado, cada um e cada qual, vai comigo, que está dando certo, nem curracha dentro, vem para a morte, fica, está falta, madri, rezo e sedução, que é magia só de dois. Amizade, saudade, compaixão, é maior amor de mãe, que devinado, que devinado, que devinado, que devinado, maora, que indiferença está pobre, que indiferença que é goberna, cada um e cada qual, vai comigo, me cota da dueto, nem curracha dentro, vem para a morte, fica, está falta, Madre, riso e sedução Que é magia só de dor Choro, aviso, aplauso É uma onda, amor de mãe Cadê de nada? Cadê de nada? Cadê de nada? Cadê de nada?